Fala, povão! Pois é, hoje sem webcam de novo, estou bebendo uma velha gela aqui, fora que eu também esqueci de carregar o controle do Play 4, olha, vou mostrar para vocês, olha lá o carregamento ali do lado, então estou jogando com fio, bem, é melhor colocar fio do que ter que parar tudo e trocar pilha, né cara? Mas essa discussão já acabou há muito tempo, não tem como isso ser vantagem, deixa eu ver, deixa eu ver qual é a próxima missão aqui, só tem transporte? Não, não, é sério, o jogo me deixou teleportar para cá mesmo, ah vá, era para ser proibido teleportar para o mesmo lugar, deixa eu ver aqui, nós temos que passar agora pelo trem de novo, É, não tem nenhum outro lugar, não tem, vamos ter que passar pelo trem de novo e ir lá para o centro da cidade, que era para onde eles estavam levando o modelo ZX, né? Ou meu, ZX não, o modelo A, só que agora nós estamos com o modelo A, vamos ter que fazer esse trabalho para eles, vamos seguir... Cara, esse teleporte aqui seria bom acionar de vez em quando, hein? Às vezes é um bom corte de caminho, quanto cristal eu tenho? 800? Rapaz, jogar no nível normal... Jogar no nível normal é uma tranquilidade, hein? Comparado com o hard, eu joguei muito no hard isso aqui Fora que jogar... Eu tenho alguma armadura aqui que serve para cortar? Espera aí, a garrinha dele corta? Deixa eu ver É, eu acho até que cortaria se atingisse Aqui eu vou ter que soltar o ataque carregado Isso Porque pelo menos a gente pode pegar alguns cristais Eu acho que a partir daqui a gente pode... A gente pode acionar aqui uma side quest com ela para ganhar uma maçã, não tem? Ah, mas também tem o cara do bar... É, ela me deu uma laranja Tá, tá É... O cara do bar... Ele pede uma fruta para a gente, né? Eu nem lembro o que ele vai dar se a gente entregar a fruta para ele Mas a fruta está lá na fase que a gente passou no vídeo anterior, a fase do... Pera aí, se eu falar com esse cara eu acho que eu corto o caminho, né? Mas se eu subir direto no trem A gente vai ter que passar a fase de novo Eu sei que ficou um chip para pegar lá, mas... Eu não estou a fim de pegar esse chip agora, não Beleza, cortamos direto Não! Ai, caramba, quase que eu... Quase que eu acionei o trem sem querer É... Vamos ter que voltar aqui de vez em quando? Cara, em caso de dúvida Cara, vamos aproveitar que a gente está jogando no normal Dá para juntar dinheiro com mais facilidade, né? Esse cara aqui vai pedir para eu... Para eu entregar umas revistas em quadrinhos para aquele gordinho que está sentado lá perto do... Do acampamento, né? Na volta a gente entrega, ó É uma mochila, né? Acho que o gordinho perdeu a mochila, alguma coisa Aí esse cara aqui encontrou, é o trabalho dele, né? Vai acreditando que hoje em dia se a polícia achar os seus pertences com documento Que eles vão te devolver, tá? Vai sonhando Aqui, deixa eu ver Aqui tem três garotas Uma eu acho que dá para a gente comprar uma revistinha com ela A outra tem uma que enche o tanque para a gente, né? Que é bem útil Muito bem Eu comprei um buquê dela Tá Pronto Estava faltando um trisquinho só para carregar o tanque Mas já carregou Vocês são três gêmeas, né? Agora que eu estou percebendo isso Ah, tá Essa aqui que vende o quadrinho Ah, eu acho que tem que pedir para o... Tem que falar com o cara lá para ele pedir o quadrinho Essa aqui... Ué, essa aqui é a única que está de óculos? Cara, que óculos estranho que ela está... O óculos dela parece um olho deformado É porque tentaram colocar uma transparência, né? É, só uma que está de óculos Agora eu me lembrei da... Eu me lembrei da... Das três... Das três enfermeiras do comando de missão Que... Que as três tem o design da Sinamon Se vocês se lembrarem E não só elas tem o design da Sinamon Como elas tem... Tá, esse cara aqui Esse cara aqui Ele vai... Ele tem um teleporte Ele me manda direto para o acampamento Isso aqui seria para você voltar para o acampamento mais rápido, né? Mas por enquanto nós não precisamos É... Ah, como fala? E elas não só tem a aparência da Sinamon Como elas tem... Elas tem nomes que tem a ver com a Sinamon Porque Sinamon significa... Acho que... Se eu não estiver enganado É canela, não é? É coisa de cozinha mesmo Coisa que tem a ver com tempero Onde vocês não me falaram que... Aqui era um bom lugar para farmar? Eu acho que é mesmo, né? Ah! Parece um bom lugar para farmar mesmo Não só para farmar, mas para encher tanque É, eu acho que aqui é o melhor lugar do jogo para farmar Tá meio difícil para os bichos virarem o que eu quero Mas isso é normal Aí, ó É... Aqui é um bom lugar para farmar Agora nessa descida do elevador aqui Não é não Porque não tem como você pegar o item Muito bem Ai, caramba Sacanagem, o item ficou lá dentro Nem tem como pegar Aqui vai ter uma subida que... Aqui tem uma subida que eu acho que a gente tem que vir com... Deixa eu ver se dá para pegar com essa transformação aqui Ih, rapaz Ah, pelo menos para quebrar dá Ai, não vai dar Deu Eu atirei por baixo e pegou Caramba Ah, era isso? Ah, eu achei que ia ter que voltar depois Não, deu para pegar tudo agora Tá bem Muito bem Rapaz, essa fase aqui é longa, hein? Lembrando que isso aqui tudo conta como um cenário só Se eu acionar esse ativador aqui Se eu acionar esse teleporte Eu tenho como subir o elevador, pessoal? O jogo deixa subir o elevador? Pior que agora eu não sei, hein? Essa cena aqui não tem nem dublagem, então É uma ceninha meio inútil Eu realmente não sei Deixa eu só fazer esse teste Que depois se eu precisar voltar Ah, sobe Sobe sim O problema é que O problema é que agora vai ser uma rida e uma volta chata, né? É, realmente é um bom lugar para farmar aqui Bem, eu vou acionar aquele elevador Aquele teleporte Para voltar aqui Só para farmar Rapaz, quando você passa por aqui com a Ashe Você nem precisa mirar Você só encosta na parede O laser dela vai recolcheteando dentro da parede E... Mais cedo ou mais tarde pega o bicho Não demora muito porque o laser é rápido Beleza Vamos acionar esse teleporte Porque esse aqui é o melhor lugar para farmar Que eu vi até agora É o melhor lugar Se você estiver jogando no hard Eu aconselho que você só acione Esse teleporte aqui Que eu... Essa antena, né? Acione só essa antena Porque... É... Você está no meio, né? Do local Então... Você não vai... Para que usar depois o teleporte que está na entrada, né? Quando você joga no hard o dinheiro é mais escasso Não tem como ficar acionando todos os teleportes A não ser que você farme violentamente, né? O que também não é... Não é uma coisa... Impossível, né? Eu sou... Eu sou o rei do farm, né, cara? Eu farmo até onde ganha pouca coisa Às vezes só para conseguir Liberar alguma coisa mais rápido Principalmente quando eu jogo um jogo pela primeira vez Eu farmo com uma paciência inacreditável Não é tão difícil hoje em dia, né, cara? Hoje eu coloco... Hoje eu coloco... Um vídeo, um podcast para ficar escutando Fico farmando por horas Tranquilo Principalmente se é o Tennis Off, né? Tennis Off é um jogo tão gostoso de jogar Que você nem... Se farma com uma tranquilidade... Gigantesca Vai ter mais uma subida ainda, né? Cara, esse corredor com esses bichos em cima No teto Eu sempre lembro do... Do corredor do... Da igreja no Sinfonia da Noite A gente passa por aqueles corredorzinhos Que tem alguns inimigos, não tem? Você tem que literalmente tirar eles do caminho Para poder passar Porque... Senão não... É impossível passar pelo corredorzinho Sem trombar neles Tem que tomar cuidado com essas... Motorcicletas Como diria o Zé do Cachão, né? Que ficam aparecendo do nada aqui Eu sempre... Solto tiros antecipados Nossa O legal de você soltar um tiro antecipado É que você vai avançando E dando de cara com os corpos, né? Dos robôs explodindo já Tá, essa aqui... Essa sala, se eu não estiver enganando Ela está vazia, né? Essa aqui é uma sala Onde vai ter uns bichinhos Que um cara vai estar procurando O cara vai dizer que perdeu Uns robôzinhos, né? Que ficam pulando na gente E você tem que achar Esses robôzinhos em vários lugares Essa sala é onde vai aparecer alguns Muito bem Cara A luta contra esse chefe Não é um problema Quando você está com a Ashe Porque o tiro dela Fica recocheteando pelo cenário E acaba acertando ele De vez em quando Mas... Com o Gray Aí os tiros tem que ser certeiros, né? Esse cara é o mais esquisito de todos Sério? Sério, Gray A Ashe disse que é melhor ele sair da frente Senão ela vai explodir a cara dele Resposta acertada Comence o combate Mega Merge Mega Merge O Warn daqui é tipo uma respirada, né? Destrói Qual que é o ataque que ele faz com a Ashe mesmo? Ai, caramba Esse é pior porque É muito mais rápido Eu gosto quando ele pula no teto Porque É mais fácil de desviar Ih, esse ataque também é perigoso Mas não tanto quanto que É incrível Eu tenho a sensação de que os caras roubam mais Quando eu jogo com a Ashe Oi Oh, apertei o botão errado Não Achei que ia morrer, cara Oh, ele desviou Ainda bem que quando ele toma o tiro Teleguiado Ele fica vulnerável ao tiro normal É o único combo que é possível fazer com o modelo A Solta o tiro teleguiado e um tiro carregado atrás Que mesmo transparente ele toma Fugiu Fugiu Tá Como a gente vai pegar o DNA de um modelo principal Então vai ter gritaria E eu avisei Rapaz Isso dói mais que o infinito umas duas vezes Tá Qual a imagem que nós vamos receber O legal de pegar esses códigos É que você vê imagens de alguns personagens Que não estão mais no jogo É, por enquanto são só os modelos W Mas aparece o serpente Aparece a Ail e o vent Engraçado aparecer a imagem dos dois O que dá a entender De que os dois existem Porque eu tenho até a sensação De que O vent e a Ail Não coexistem na mesma realidade Eu acho que Eles são o mesmo personagem Com mudança de gênero Então, tipo Jogando com Ah, vai aparecer o Albert Só que de costas Ah, é Pelo menos eles já sabem que é um dos É um dos sábios da Santíssima Trindade Lá, né Se você está jogando com o Grey Devia aparecer só a Ail, né E se jogar com a Ash Devia aparecer só o vent Mas aparece os dois Em ambos os gameplays O que dá a sensação É errada De que os dois coexistem, cara E eu acho que não, hein Vamos esperar o Vamos esperar o Fábio Fazer a história do Mega Man ZX Tá, aqui vai ter um Mini-tutorial, né Pra gente ser obrigado a jogar com Com esse modelo Dá pra cortar? Dá Aí aumenta um pouquinho O campo de visão no escuro, mas Nada que realmente faça diferença Aqui tem um chip Oh, caramba Oh, mas caramba O pulo tem que ser de uma precisão Inacreditável ali Ainda bem que não tem como morrer Então o jogo O jogo já te ensina Cara, até hoje eu não aguento Tem alguma coisa que eu vou ter que voltar Pra pegar aqui depois? Ih, rapaz É, em caso de dúvida Vamos acabar acionando Todos os teleportes disso aqui, né É... Eu não aguento as pessoas que passam A primeira parte do Albert Com o modelo Com esse modelo P, cara Eu sempre uso o modelo F Da Atlas Que mata muito mais rápido Não tem nem comparação E a gente vai fazer aquela luta do... Aquela luta contra o... O robô lá da avenida, né Eu acho que essa Gillette aqui Jogando com o Grey Ela é mais eficiente do que a habilidade Que você ganha com a Ash Que é o escudo, né Olha Pelo menos essa técnica aqui É melhor do que a que você usa com a Ash É, mas eu acho que ele não está tendo como pegar direito Destroy Não vale a pena Ai, caramba Esse aqui também não vale tanto, né É Esse bicho Por algum motivo Ele vira... Ele solta um monte de cristais Isso aí na verdade Está no cenário, né Ai, caramba Era para o tiro sair para a frente E agora Tem outra plataforma aqui embaixo, não tem? A gente não tem que quebrar Essa vidraça aqui embaixo Eu não tenho nenhuma armadura Que pode quebrar isso aqui Eu tenho, cara Ai, caramba Ô Ô Não estou conseguindo Ué Eu estou pisando Mas não estou conseguindo subir Bora, meu filho Cara Ah O controle do PS4 também não ajuda, né Cara Vou dar um pulo daqui Será que morre? Ah Consegui Consegui perder a plataforma Muito obrigado Vamos fazer a plataforma da respawn Senão a gente não continua o jogo Onde está Onde está a plataforma Que leva a gente para a sala Que tem o tanque Tem um tanque aqui Esse aqui pode quebrar, né Sim Eu tenho que me lembrar Aqui onde é É aqui embaixo? Ih, rapaz Ih, ih Está meio perigoso o pulo aqui Aqui Isso Muito bem Isso aqui era o mais importante Que a gente tinha que pegar nesse lugar Destroy Eu fico falando destroy toda hora Por causa dessa armadura Que fala isso, né Quando você solta alguns ataques E ele fala isso O que é engraçado Quando ele está Apelando durante a luta Que ele fala Opa 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 Bem Eu normalmente quebro os itens Para pegar cristais Mas No caso desse aqui Já é cristal E aí? Ah, ela está ali Rapaz, o jogo não deixa você ver Apesar de que essa armadura Tem um mini mapa, né Esse mini mapa pode ser útil Ih, você vai se locomover Para algum lugar Ih, isso aqui me dá para onde? Olha o chip Tá bom Eu vi que tinha um caminho em cima Na direita Não tinha um caminho na direita Não tinha um caminho na direita Ih, rapaz Você impressionou Não tinha caminho Nenhum na direita Eu devo ter olhado A própria plataforma Para onde eu subi Eu sei que tem alguma coisa Na parte de baixo Aqui Não é aqui não? Então deve ser Andar no prédio de trás Cara, está faltando Alguma coisa aqui Ué Eu vou passar Para uma próxima sessão Ou eu pulei Alguma coisa Que não devia aqui Porque parece que Isso aqui já é o final Não, não é o final não É a continuação Então vamos embora Ah, tem cristal O jogo O jogo sempre vai punir Quem tiver pressa Cara Caramba Aqui Se eu não estiver enganado É um lugar que tem bastante inimigo Será que vale a pena? Ah não Não tem tanto inimigo assim Mas tem Tem um bom farm aqui É, dessa vez Eu não parti os cristais Porque Eu ia precisar Eu ia precisar Cara, esse lugar aqui Na verdade é o lugar Onde você vai encher o tanque Você pega um tanque novo Ele tem um tubo gigante Para encher ele Verdade Olha aí a plataforma Só que Antes de você descer Vim pela direita Tem essa caixa d'água aqui Que eu não sei para que serve Muito bem Segundo tanque Completado Cara, essa fase vale por duas Né? O tamanho dessa fase aqui Ela vale por duas Tranquilo Cuidado Cuidado Ainda bem que quando Que quando esse bicho É destruído O O O Agilete que lançou Some Né? Tem nada aqui em cima? Aqui é a parte final Mas será que ficou alguma coisa Para trás? Muito bem E agora vamos finalizar É, vamos trocar logo Para o modelo A Porque o jogo já vai fazer Isso de maneira obrigatória Né? Esse é o momento Em que o O Albert vai Se revelar E vamos descobrir também Por que que o Albert Nunca abre os olhos Né? Porque se ele abrisse os olhos No amigo Ia assustar todo mundo Que está em volta Apesar de eu ter Um pouquinho de inveja Eu queria que o Eu queria ter o olho Totalmente preto Cara E não por uma questão De estilo, né? Com certeza seria algo Que chamaria atenção Mas É Pra quem estuda um pouquinho Sabe que a cor preta Absorve mais luz Então Um olho totalmente preto Iria enxergar muito melhor Do que o olho normal Mas teria que ser Alguma variação genética Muito louca, né? Pra acontecer É, mas Quem enxergasse tão bem assim Ia ver serrilhado Até na própria televisão Né, cara Ia ser uma frescura Esses caras de olho preto Falando Ah, esse jogo Tá muito serrilhado Mas tá com antialize De 32 vezes Não interessa Tá tudo serrilhado O cara tá vendo Os pixels da televisão Nossa Eu tenho um propósito Um propósito Para esse mundo Eu me levou Há séculos Um sistema Para começar Com soluções Basadas na Doctrine Os caras Podiam ter redesenhado Essas imagens Porque esse filtro Esse filtro Que passaram Para tentar salvar As imagens De baixa resolução Não serviu Hey, não é isso Biometal? Dois das cifras Houve sido rompidas Eu me pergunto Quanto Quanto Informação Houve sido comprometida Eu queria Dispôr de você Mais tarde Mas As coisas Não foram Exatamente Como planejadas Você É a pessoa Que está tentando Nos matar Não se sente Tão angustia Bem-vindo Na legião Defecível Caramba Quando a Ash Chega O Albert Trata ela melhor Coitada do Grey Discriminado Por todo mundo Master Albert Rapaz Pelo menos Pelo menos Quando Jogando a Saudade For fazer a história Desse jogo Ele vai ter As cenas De animação Em alta qualidade Eu espero Que ele consiga Extrair os arquivos De vídeo Sem legenda Porque aí Ele pode legendar Em português Não tem Essas ceninhas Vai ficar Vai ficar perfeito Mas eu acho Que tem sim Porque Se você trocar A linguagem Do jogo A ceninha De animação É a mesma Eles não vão gravar Dez cenas De animação Em outras línguas E vai ficar Um peso De arquivo gigantesco Rapaz Só agora Que eu estou Levando em consideração Uma coisa Esse cara Ele lembra um pouco O Akuma Só que ele tinha barba Só que hoje No Street Fighter 5 O Akuma Está com essa aparência O Akuma Está com a aparência Do Mestre Thomas Está parecendo um leão O cara tem juba Espera um pouco Olha o porte físico Do Mestre Thomas Será que o Mestre Thomas Não é o Akuma Opa Descobrimos O segredo Agora a gente Descobriu O Mega Man X3 A gente vai enfrentar O Akuma No final Se ele fizer Especial da tela branca Só vai bolinha Do personagem voando Igual no Mega Man X7 Olha só A descoberta Que a gente acabou De fazer O Mestre Thomas É o Akuma No futuro O Akuma É capaz de viver 200 anos Com o Dark Hador Se ele fizer 300 anos Algum de vocês Já assistiu O vídeo do Akuma Lutando contra o Azura Foi a própria Capcom Que produziu É uma animação Em CG mesmo Oficial Os dois lutam Até petrificarem Eles lutaram Por eras Então Durante a luta Contra o Azura Ele deve ter dado Uma pausa Para virar Um Sábio da Santíssima Trindade No Mega Man X7 Agora descobrimos O segredo Opa Chegou o outro Tá Agora Detectaram Mavericks Em vários lugares Do mundo E aí Por isso Que a gente Vai ter Quatro missões Prontas Para ir Na continuação Da aventura Mas Eu Vamos 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 fazer Albert Conte-nos Tudo Que ele sabe E É Nós Podemos fazer Rescues heróicas Along the way Eu não Não Eu não Não sei Nada De nada De nada De nada Ou do mundo Como Eu Estarei Para o Albert Quem Sabe Tudo Tudo Rapaz, o modelo A tem que sair para conversar com o moleque. Eu lembro que a Ashe não ficou tão em dúvida assim não, hein? Hey, Ashe! Quem ajuda as pessoas que ele não conhece, sem esperar nada de volta. Um louco louco. Você só vai deixar as pessoas sofrerem? Alguma consciência que você tem. O que aconteceu com... Eu não deveria ter uma razão para salvar vidas. Você está certo. Mas ainda há algo que eu posso fazer. Vamos, modelo A. Mas nós somos os únicos que atendem a chance de matar Albert. Obrigado, Gray. Eu gostaria que você vá em outra missão. Eu gostaria que você deixe de parar o plano de Albert e salvar o nosso mundo. Senhor Thomas, por que está escrito paraíso nas suas costas, hein? Ah, isso aqui não é nada não, garoto. Isso aqui é minha religião, minha religião. Como que é o nome da sua religião? Não vou falar não. Darker Rodol. Esse elevador, cara. Eu vou ser honesto com vocês. Caramba, é automático. Eu só ia parar em cima do elevador. Eu não ficaria muito confortável com plataformas, não, cara. E a parede se movendo do meu lado, cara. Ah, o que ia ter de criança aqui é meter a mão na parede e entalar na parte de baixo e perder a mão. Vocês sabem como é que é criança, meu amigo. Criança, eu já vi um vídeo aqui do Brasil de um gurizinho que pulou na lateral da escada rolante no shopping. E ficou na lateral e caiu da lateral. Aí tinha uma filmagem do supermercado na parte de baixo do shopping que mostrou o guri caindo lá embaixo. Pá, estourando, né? O guri só desmaiou, eu acho que não morreu não, mas... Não seria difícil morrer caindo do primeiro de um andar, né, cara? Caiu um andar com uma criança caindo do andar de cima não deve ser muito difícil, não. Então, esses elevadores que não tem parede, cara, seria um perigo enorme, mas tudo bem. Então, é isso aí. A partir de agora, o jogo vai liberar, né, quatro missões. No próximo vídeo nós vamos na fase mais difícil do jogo, como é de se esperar, né, tradição aqui do canal. E depois a gente vai lá na fase da Corporação Serpente. Eu tô acostumado a fazer essa ordem. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Catinho. O link tá aí na descrição. E agora vai aparecer na tela os cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Fui.